Olá amigos do nosso canal, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o ataque de Israel ao Irã. Não foi como muitos pensavam que poderia ser, mas foi uma resposta. Israel tinha como princípio ali não deixar que a última ação, a última palavra fosse do Irã. Então no dia de ontem eles realizaram um ataque contra o Irã. E ainda fizeram até umas piadas lá na Rede X, o perfil oficial de Israel, devido ao aniversário que estava tendo, uma comemoração. Eu acho que até, se não estou enganado, do Ayatollah, mas é o dia da guarda revolucionária deles e tal. Eles esperaram uma data comemorativa para fazer isso. Então realmente foram sarcásticos nessa escolha do dia. Bem, agora como que vai ficar isso? Provavelmente, neste momento, o que tudo indica, é que não vai escalar mais do que isso. Ambos os lados não têm interesse neste momento de criar um grande conflito na região. Então o Irã, eu acredito, que não se sente preparado ainda para um conflito desse tamanho, dessa magnitude. E Israel não acha que é um momento interessante também. Mas Israel sabe que, em um determinado momento, vai ter que tomar ações mais duras contra o Irã, devido ao seu grande financiamento aos grupos terroristas que vivem atacando Israel. E talvez principalmente, devido ao que vem acontecendo há tanto tempo, desenvolvimento de arma nuclear do Irã. Bom, eu estou falando um pouco pelo nariz, gente. Eu peguei uma gripe aí bem forte, por isso que nós ficamos sem vídeos esses dias, tá bom? E mais eu já estou retornando aí, tá? Aos nossos vídeos aqui. Graças a Deus eu já estou ficando melhor, tá? Bem, vamos lá então, o que eu quero mostrar aqui na tela para vocês, ó. Começar até com o Israel no Brasil. Ah, e só lembrando aqui, gente. Ó, ainda dá tempo de você participar da nossa rifa. Minha rifa aí, eu e meu amigo Alisson estamos fazendo. É a terceira, então entramos na última semana. Sábado, não este, agora o outro. Você vai ter a chance aí, vai ser anunciado o vencedor. Primeiro prêmio, R$7.000. Segundo ganhador, R$1.500. Terceiro ganhador, R$1.000. Ainda dá tempo então de você participar, mas corre. Porque os números são limitados, estão acabando. E a gente entrou na última semana. Então eu conto com vocês aí, participe, boa sorte, R$0.50 o número. Lembrando que o mínimo de 10 números ali. Você vai rolar aqui embaixo, ó, e participar do sorteio. Vai dar R$5.000. Já pensou? Com R$5.000 você ganhar aí R$7.000, o que você faria hoje? Comente aí, deixa nos comentários, tá bom? Ó, o Israel no Brasil, ele... Um videozinho e esse texto, ó. O corpo da guarda revolucionária islâmica é a maior organização terrorista do mundo. O ataque do Irã contra Israel no início desta semana, dispostos e dedicados, estão para desestabilizar o Oriente Médio e outras regiões. O mundo deve responsabilizar o Irã, designando o corpo da guarda lá, como organização terrorista e sancionando o programa de mísseis balísticos do regime iraniano. Agora é o momento de parar o Irã, antes que seja tarde demais. Então, o Irã... O Israel começa um movimento agora de tentar unir forças com os países para que possa colocar sanções mais contra o Irã. Os Estados Unidos parece que vão colocar de novo, mas é porque o Joe Biden tirou, né, algumas. Eles vão voltar a colocar e Israel começa a liderar um chamado para que as nações façam isso, para brecar o Irã. Porque, imagine, o Estado terrorista com uma arma nuclear na mão, gente, né? Bem, o Brasil, hoje, não o povo, mas o desgoverno que está aí, caminha lado a lado com esse regime, parceiro. Tanto é que a Embaixada do Irã comemora o Dia das Forças Armadas com o evento em Brasília. Celebração contou com a presença de autoridades do governo brasileiro. Então, para você ver, tá, gente, o que está acontecendo. O Brasil, no mínimo, pelo seu histórico, né, de tanto junto ali com Israel, comunidade judaica e tudo, o Brasil, no mínimo, já era para ter quebrado muitas das relações com o Irã, tá? E não... mas pelo contrário. O Brasil, sob o regime que está em curso agora, ele se aproxima cada vez mais do Irã. Inclusive, o que eu falei, já era para o Brasil ter sofrido sanções, já quando recebeu aqueles navios, aqui, aqui não, né, lá no Brasil, tá certo? Já era para ter sofrido sanções, onde militares brasileiros foram lá, né, que vergonha. É igual eu postei lá na minha rede... Vai lá, na minha rede X, é arroba Renato GBBR. Tenho postado muito conteúdo lá, muitas opiniões. E você vê esse cara aqui, ó, esse aqui é um general... O general Tomás Paiva, comandante do exército, né, tomou uma lapada do Van Hatten, lá no congresso, que eu aplaudi. Esse cara foi lá pedir dinheiro no congresso, né, não, porque nós... E ele contou vantagem ainda de que, né, quando você chega no quartel, pode ser lá na Amazônia, onde for, a grama está cortadinha, tá tudo muito bem, né, pô, mas você não faz nada, vocês não fazem nada, é o mínimo que você tem que fazer, né, porque o profissional de cortar grama e pintar guia é o que vocês são, né, salvo exceções da tropa, sinto muito, tropa, né. Mas infelizmente vocês estão sendo guiados por guias cegos, que eu tenho certeza que não representam os seus valores. Mas esse cara aqui, ó, em algum momento ele coça aqui e tal e fica aqui. E aí, ele quis fazer um gesto obsceno assim ou não? Eu não vou acusar, mas eu tô perguntando. E olha lá, né, então ele coloca o dedinho aqui, porque o Marcelo Van Hatten lavou nossa alma. Se você não viu o vídeo, lá, né, na Rede X, tem o Marcelo Van Hatten lá falando aqui, ó, onde ele lava nossa alma. Que honra de ir lá pedir dinheiro. Meu, forças armadas do Brasil, vocês não chegam nem aos pés do exército israelense, por exemplo, né. Você tá preocupado com o seu povo? Vocês não. Israel ataca o Irã, confirma autoridades de defesa. Um alto funcionário dos Estados Unidos também confirmou o ataque, afirmando que não ficamos surpresos. Então, ó, aeronaves de longa distância dispararam mísseis que atingiram alvos da força aérea iraniana em Isfahan, no centro do Irã, na manhã dessa sexta-feira, confirmou Jerusalém Post. Entretanto, dois responsáveis da defesa israelita e três responsáveis iranianos confirmaram ao The New York Times que Israel estava envolvido. O relatório veio logo depois de que fontes locais relataram explosões em Isfahan, no centro do Irã, na província de As-Su-Waida, no sul da Síria, e também na área de Bagdá, na província de Babil, no Iraque. Então, Irã, Síria e Iraque. O Israel fez os ataques nesses lugares. Uma autoridade dos Estados Unidos disse, então, à CNN que o alvo iraniano não era nuclear. Vídeos de Isfahan pareciam mostrar as defesas aéreas iranianas ativadas nos céus da região. Então, olha lá, né? Vários vídeos rolaram aí na internet, né? Porque agora, com a rede X, então, gente, é muito rápido, cara. A coisa tá acontecendo, daqui a pouco já tem vídeo lá, você pesquisa, você já tem notícia, né, de pessoas locais. É o jornalismo cidadão, né? E isso é o que tem deixado, né? Os grandes poderes aí loucos da vida. Por isso que eles estão dizendo que eram felizes antes das redes sociais, das internet. Porque antes era muito fácil enganar o povo, né? Até ter acesso à informação. Hoje não, é muito rápido. Então, um alto funcionário dos Estados Unidos também confirmou isso na manhã da sexta-feira sobre o ataque, afirmando. Nós não ficamos surpresos, ao mesmo tempo que dissemos ao ala que Israel informou aos Estados Unidos antes do ataque. Então, veja. Foi um ataque, assim, de massacrar? Foi algo assim? Não. Israel, ele disse que fez um ataque tal como o que recebeu. Israel descontou na mesma moeda, na mesma proporção e nos locais que eles sofreram. Então, foi o quê? Base militar, né? Esses lugares, assim, lugares importantes na questão militar. Foi onde Israel atacou. Por isso que eles dizem aqui, ó. Pontes israelenses ao poste, né? Olho por olho. E não está claro porque o Pentágono vazou informação sobre o ataque. Porque Israel não tinha sumido ainda e o Pentágono já falou, não, foi sim. Olho por olho, dente por dente, Israel retalhou aonde foi o quê? Onde foi atacado. Dito isto, oficialmente, Israel não aceitará a responsabilidade por esse ataque por razões estratégicas. Fontes explicam que os iranianos afirmaram que foi uma explosão numa fábrica, porque desejam evitar uma escalada. Então, veja. O Irã, né? O que eu te falo das palavras pomposas. Você lembra do Kim Jong-un? O Kim Jong-un todo dia. Porque eu vou explodir o mundo, eu vou explodir o mundo, eu vou atacar a bomba. O Trump começou a bater de frente com ele, porque é assim, gente. Em qualquer caso, inclusive no Brasil, né? Remédio pra um louco é um louco e meio, né? Aí o Trump, mais louco que ele, falou, é, então tá bom. Então nós vamos fazer isso com você. Ó, nós temos foguete também. O nosso é mais bonito que o seu. Nós temos isso, estamos aquilo. E começou a ameaçar. O Kim Jong-un já, opa, deu aquela recuada, né? E chegaram ao ponto de negociação e o Trump ia até lá. Mas antes, eu lembro que tem uma notícia no próprio Sputnik, no site russo, que fala assim, que antes dos encontros, o Trump ligou pro Kim Jong-un e falou, tipo, mais ou menos assim, dá uma olhada na sua janela, né? E fala que o Trump mostrou pra ele uma aeronave, um armamento, alguma coisa assim, né? Aí muitos até falaram, é um OVNI, né? Um objeto roador não identificado. Uma tecnologia desconhecida pra nós. E falou, ó, tá aí, se a gente quiser, a qualquer momento você vai pro Beleléu. Essa matéria tá lá no Sputnik ainda, Brasil. Se você pesquisar, você vai ver. Da época. E pode ver que o Kim Jong-un teve uma mudança de comportamento, assim, radical. E aceitou negociar isso e aquilo. Por quê? É um louco e-mail. O Irã é a mesma coisa. Eles falam aquelas palavras pomposas. Porque hoje, né, vai chover aí foguete, nós vamos aniquilar, nós vamos isso e aquilo. Israel foi lá, respondeu o ataque. O Irã tinha ameaçado quem ajudasse Israel e ia sofrer retaliação. Nada aconteceu, nada tá acontecendo, não vai acontecer. Eles são o quê? Sorrateiro. Eles ficam financiando o grupo terrorista, né, ato aqui, ato ali, aí sim. E os Estados Unidos, quem mora nos Estados Unidos, tome muito cuidado, viu, gente. Provavelmente, nós veremos acontecer uma grande tragédia, né, infelizmente, nos Estados Unidos, no sentido de um ataque terrorista. Próprias autoridades americanas já avisaram sobre a possibilidade. A França tá em alerta máximo também, devido às Olimpíadas e tudo que tá acontecendo. E o Irã, gente, ele vai financiar muito essas coisas aí. E os Estados Unidos, a probabilidade é enorme, devido a todo o contexto desse ano, tudo que tá acontecendo. Então, você que mora nos Estados Unidos, tome muito cuidado, tá? Bom, então o Irã deu essa recuada. Tá falando pro seu povo lá que, não, veja bem, na verdade, foi uma explosão aqui, né. Israel ataca a base aérea iraniana, Teherã não sinaliza a resposta. Então, parece que vai ficar, por enquanto, no um a um, né. Um ataque de lá, um ataque de cá, e é isso, e o conflito fica por aí. Bom, vamos olhar pela vida humana. Isso é muito bom, que não vá pra frente. Porque quem sofre no final, quem é? O povo, né. Com certeza, numa guerra entre Israel e Irã, muitas e muitas vidas serão perdidas. Tanto iranianas, quanto israelenses. E ninguém quer isso, né, gente. Bom seria se todo esse problema, tudo isso fosse resolvido com negociações. Que o próprio povo iraniano conseguisse derrubar esse regime em curso por lá, né. E se livrar, é a melhor opção. Mudar, ter uma mudança política no Irã. E aí começa a resolver o problema todo da região, né. E pra gente finalizar, só um plus aqui. O Ivan Kleber, ele publicou lá. Agradeço até ele por trazer tanta informação pra gente, cara, na Rede X. China. Autoridades chinesas ordenaram que a Apple remova os aplicativos WhatsApp, o Signal, Telegram, entre outros, de sua loja de app. A Apple Store. A administração do ciberespaço da China ordenou a remoção desses aplicativos da loja chinesa com base em suas preocupações de segurança nacional. Veja aqui a mesma técnica de palavras, né. Costurando palavras que o Brasil hoje tem utilizado através dessas medidas ditatoriais e até mesmo através dos discursos dos petistas e seus aliados. A Gleisi Hoffmann estava esses dias na própria China, né. Fazendo o quê? E tiraram uma foto lá com a bandeira comunista, linda, né. Linda, entre aspas, né. Lá, lindona, toda lá. Mas se você falar que são comunistas, não. Aí não, o comunismo não existe mais, né. E aí ela de lá, com todas aquelas imagens lindas, né. Chinesas. Fotos com bandeiras comunistas, não sei o que lá. Ela fez o quê? Postagens na Rede X. Mas a Rede X, ela é proibida lá. Tem que usar um VPN. Usar um VPN por lá é um crime pra eles, né. Pra o partido comunista que está lá. Mas ela fez. Mas dizendo que é uma democracia, não, que é isso. E o que está acontecendo hoje mesmo no Brasil? Está sendo debatido aí. O Supremo vai votar. A questão de... Pode proibir, né. De um bloqueio. Possível bloqueio. Não sei se de quantas horas, de quanto tempo que vai acontecer. Mas é possível do WhatsApp e Telegram. Então, veja. O Brasil, ele caminha a passos largos pra esse sistema chinês. E não é de hoje que a gente denuncia. Eu falo isso há tempos. Muito tempo. Paguei preço caro por denunciar essas coisas, né. Continuo pagando até hoje aí pro canal. E tá aí as coisas se concretizando. E tem gente que ainda fala Ah, mas o que você fala aí não acontece. Olha isso que está acontecendo. Tudo isso. O que está acontecendo hoje no Brasil? Não só eu, como várias e várias pessoas Veio alertando, falando Ó, esse é o caminho. Olha isso aqui. Ó, aconteceu com o Trump. Vai acontecer aqui. Ó, isso e aquilo. E foi acontecendo, gente. Tintim por tintim. Tá certo? Então, o molde chinês É o sonhado por muitos partidos no mundo. É por isso que eles são Interligados ao Partido Comunista Chinês Que hoje lidera isso, né. E exporta esse método para as nações. É isso que está acontecendo, tá. Então, eu tinha que complementar nesse vídeo aqui. Deixa a sua opinião, Deixa o seu comentário que é importante. Se inscreve aí no canal, ative as notificações, tá bom. E vamos seguindo aí. E não deixa de participar. Nossa rifa está no ar. É a última semana, então. Sua última oportunidade. Aproveita. E você vai ter a chance de vencer aí E ganhar 7 mil reais no Pix. Você já pensou, gente? O que você faria com 7 mil reais? Conta pra mim aí nos comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe E até o próximo vídeo.